E se existisse um programa de esporte que mostrasse tudo sobre o Paulistão? Tudo, tudo mesmo! E se esse programa tivesse também a análise dos melhores comentaristas? E se tivesse notícia ao vivo dos treinos ou direto da redação? E se esse programa tivesse também todos os esportes? E se mostrasse videogame? Muito videogame! Hoje é dia 12 de janeiro. O programa de esportes que você sempre quis está no ar. E aí E aí E aí E aí E aí Eu me quero continuar. Eu me quero continuar. Eu me quero continuar.